Nós somos a mátea guarda, viés soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Quando altiva for a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo Brasil, do coração nosso que faz. E quando a nação querida, frente ao nítico, correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, puja a vitória. Assim ao Brasil, com fervor, com fervor, com fervor. Que arte e pátria salvaremos, que brilha a glória, puja a vitória. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor.